Pessoal, vou responder aqui o comentário do querido irmão Marcos Marquim XX. Ele está falando da congregação cristã no Brasil. Ele diz, abre aspas, é a única que não vive através de dinheiro. Fecha aspas. Querido irmão Marquim, paz de Deus, tudo bem, querido? Bom, você disse que a congregação não vive através de dinheiro. Como é que vocês pagam as contas da congregação? Conta de água, luz, telefone, é com o quê? É com oração, é com jejum, é óbvio que é com o dinheiro. É com o dinheiro de quem? Do povo. Esse povo contém pessoas ricas, de classe média e dos pobres. E pecadores também. Vocês recebem também dinheiro de pecador, mas vocês chutam os pecadores fora da igreja. E vocês recebem dinheiro deles. E o pobre também dá dinheiro na congregação, sendo que o dinheiro deveria ser destinado aos pobres. Você diz que a congregação não vive através de dinheiro. Então é através de quê? É de jejum? Vocês pagam as contas através de quê? De pensamento positivo? Os anciãs não param de falar de dinheiro em cima do púlpito? Coleta pra obra da piedade, viagem, necessidades locais. E agora eles juntaram tudo numa coleta só, né? Antigamente, 112 anos, era 8, 10 coletas no mês. Construção, obra da piedade, viagem, necessidades locais diversos. Aí, recentemente, agora vocês fizeram o trízimo, né? Que era uma coleta específica pra três parcelas. Então vocês colocaram três parcelas pro povo ter que pagar essas parcelas. Aí, quando chegando no segundo mês, vocês colocavam mais uma coleta de mais três meses. É isso? Pra quê? Pra construir igreja? Pra reformar igreja? Porque o dinheiro do povo aí na congregação é destinado pra comprar igreja. Mas os antepassados, eles oravam e apareciam as coisas. Aparecia. Por que que vocês não podem orar e fazer aparecer dinheiro, por exemplo? Vocês oram pra poder aparecer, por exemplo, um local onde vocês possam fazer culto. Ao invés de vocês comprarem terreno. Tirarem dinheiro das pessoas, do pobre, pra poder comprar terreno. O próprio ancião, presidente da congregação, Sr. Cláudio Marsola, ele disse que o primeiro pensamento de Jesus não foi dar comida para o pobre, mas sim construir templo. Porque ele disse que a preocupação de Jesus não era dar o primeiro pão, mas primeiro encontrar um local pra que se possa anunciar a palavra. Essa é a preocupação dos anciães. Inclusive... Inclusive...